Salve galera, tô com o Class Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ô cara, a gente fez uma coletânea, uma série de vídeos aí, tá? É que eu vou estar soltando aí no decorrer da semana dessa conta do zero Beleza? Fazendo a evolução da minivan, assentamento, missões, cara, as missões aqui do caminho do sobrevivente, tudo, tá? Beleza? E hoje a gente vai construir aí a nossa primeira sala aqui no assentamento, tá? Mas galera, caso você esteja chegando no canal através deste vídeo aqui, ó, tá? Já acompanhe aí os vídeos anteriores, beleza? O John Connor falou para a gente construir uma sala, vamos colocar aqui então uma, tá? Vamos produzir aí galera, vai ser bem assim, ó, tá? Ó, então já colocou aqui, a gente vai precisar agora fazer uma... vamos colocar as paredes, tá? As paredes aí, né galera? Beleza? Olha aí a sensação do momento, tá? Muito bom, muito bom, e agora vamos colocar aqui, né? É... isso daqui, galera Beleza? Então a gente já construiu aí uma sala, tá? E colocar a controladora no armazém, tá galera? Vamos ver se a gente tem a controladora aqui, ó, tá? Então vai ficar faltando material aí para a gente poder estar fazendo a controladora Porém tem o bugzeiro aqui do farm infinito, né galera? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para a gente poder estar pegando Não tem, né? É... eu vou fazer ele aqui, para ver se ele vai voltar com os meus materiais aí que ele te gastou agora E a construção vai ficar, tá? Já volto aí Certo galera? Então funcionou aí, tá? Beleza? O... o... o farm infinito Só entrar nos grupos aí, galera, e pedir o bug do farm infinito no assentamento, tá? Se você já está no início aí, já dá para você fazer aqui nessa parte, beleza? É só entrar nos grupos aí, no grupo do... do WhatsApp, Facebook, Discord e Telegram Beleza, galera? Agora vamos colocar a controladora aqui, ó, tá? É... controladora do armazém, pode ver que a gente não tinha aí, vou colocar ela aqui, ó Isso daqui também, tá? Você pode estar dissonando ela, é... colando pasta e também, é... fazendo o mesmo procedimento, né? Ó, vamos ver isso daqui agora Construa agora um pallet, né galera? Vamos ver aí, está faltando o prego, tá? É... deixa eu ver... vou lá na minha base buscar, galera? Deixa eu ir lá na base buscar Agora sim, vamos construir aí o... o pallet, né, galera? Ó, tá? Concluímos, vamos ver qual que é a próxima Conclua a expedição Tá, vamos ver aqui, vamos fazer mais uma expedição então, tá? Para que a gente consiga estar passando ela, galera Deixa eu ver se dá para a gente poder estar evoluindo alguém aqui, tá? É... sendo que tem esses contratos aqui para a gente poder estar abrindo, né? Tem 24 caixas aí, né, galera? Vamos ver se... é que eu quero... eu vou fazer um vídeo separado das expedições Tá? É... fora esse que a gente já fez, né, galera? E eu vou... vou... vamos evoluir aqui ele tudo Tá? Vou fazer um vídeo separado aí das expedições aí, tá? As outras a gente não tem É, galera, vamos ver se a gente consegue estar passando desse jeito que a gente está aqui, ó Já ganhamos mais aqui, ó Vamos ver o que foi Ah, olha que legal, galera! Beleza! Qual que é a próxima aí? Que a gente já daqui a pouco vai estar saindo aqui das expedições Já vai começar aí para laboratório Os baratos doidos da vida aí, né, velho? Deixa eu ver... Ah, espólios diários também! Isso aqui... é... eu não sei se eu já pego ele Mas eu vou pegar, tá, galera? Já, já... pronto! Peguei, tá? É... 23 horas aí Porque como a gente vai fazer mais expedições... Porém eu não sei se eu vou fazer hoje, né? Eu preciso estar fazendo o mais rápido possível Eita, galera! Porém eu não sei se eu vou fazer hoje Aí... aí conforme a gente vai passando É... vai melhorando os espólios diários aí, tá? Mas tudo bem, não tem problema não Já pegamos ali, né? Vamos ver essa próxima aqui Que o... o... o começo Dessas expedições aqui, né, galera? É uma maravilha fazer isso daqui Fala a verdade, né? Depois... Olá! 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 Quem apareceu, doideira! Eita, nós! Coloca essa doeta aqui, garoto! Vai lá, Conor! Tá, deixa eu já dar um tiro aqui, ó Beleza! Aí... E olha que a gente nem evoluiu a minivan também, né? Ainda a gente nem fez lá o barraco da minivan, né? Beleza? A gente já vai precisar Toma um tiro aí Já era Esse aqui é tão poderoso, menino! Vai que tem mais um aí, tá? Nunca não parou, não Não é, galera? Coloca a torre aí, ó Tá? A gente tá mais forte A gente passa tranquilo, né, galera? Vamos lá Vai pedir pra gente construir uns itens lá no assentamento Tá? Vai vir mais um ali agora Tá? Vai lá, Zequinha Dá, Zequinha! Aí, vamos colocar a torreta aqui de novo Beleza? Acho que essa é a última horda Perfeito! Cadu lá? Fizemos a limpeza aí da última horda, tá? Vamos sair aí Vamos ver qual que vai ser a próxima missão aí agora Mate zumbis no assentamento, hein, velho? Olha lá! Pega a doiteira! Olha o zumbi! Olha a Raquel, velho! Mano, os caras estão indo no soco! Sério! Não tem nenhuma botela aí, não! Cadu lá? Matar os bizarros! Olha lá! Eles estão matando no soco mesmo, tá? É que eu não estou matando! A Raquel foi ferida! A Raquel foi ferida ali, ó! E pior que tem o ver mais zumbi agora Eu estou sem arma, galera Vamos estar utilizando a massa de serra aqui, tá? Caraca, hein! Rapaz, ainda tem mais, hein, galera! Toma! Vai lá, O'Connor! Me ajuda aí, velho! Tá? Mata ele! Beleza, galera? Ó, eu vou deixar esse cutelo aqui pra poder... Aí, beleza! Caraca! Quase fomos dessa pra melhor, hein, velho! Já chega! É... Isso não é um pátio de gado! Precisamos se formar, tá? Agora precisa estar indo lá na fazenda, tá, galera? É... Vai ter as primeiras recompensas lá pra gente poder pegar, né, ó! Então vamos lá até a fazenda, tá? É, deixa eu guardar... Vamos lá na base lá primeiro, tá? Temos aqui na fazenda, encontre o fio de ferro, tá? É... Eu já limpei a fazenda inteira, galera! Tá? Eu não sei se essa missão aqui, ó... Você vai ter que esperar a fazenda resetar! Porque eu já abri o... O... O baú que tava lá, tá? Não sei se eles resetaram esse baú aí, tá? Que eu acho bem difícil de acontecer! Né, galera? É, eu já peguei tudo, ó! Não vai ter nada aqui, não! Nem pra eles resetar, né, galera? Beleza? Então eu encontrei fio de ferro, eu vou ter que esperar! É... A fazenda já faltam umas seis horinhas aí, mais ou menos, tá? Caraca! Vocês poderiam ter... É que eu já limpei a fazenda toda! Eu já peguei... Eu acho que não tem mais nada ali na caixa, deixa eu ver! Tem mais nada ali na caixa! Preciso do caixote, ó, tá? Beleza? Eu trouxe dois pingares daqui pra ver se eles iam resetar esse local aqui, galera! Eu conseguiria... Tá pegando os mais recursos, tá? Então, é... Eu vou esperar aqui resetar e já volto com vocês! Beleza? Galera, vamos lá na fazendinha! Já atualizou, certo? Olha aí, um husky, filhote de husky na caixa de ajuda! Muito bom! Já comecei a gravar aqui, eu ia passar na caixa de ajuda, né, galera? Tá? É... Vamos pegar isso daqui, o restante leva lá para a área VIP! Beleza? Vamos lá na fazenda agora, tá? Eu te desenhei ali, eu tava 5 rações pra atualizar o mapa, cara! Eu falei, eu vou ter que esperar! Já não sei quanto... Vamos lá, né? Então vamos lá na fazenda aí agora, ver se a gente vai conseguir pegar essa fiação aí, tá? Vamos lá! Agora sim, galera! É... Eu vou estar utilizando aqui a shotgun por causa dessa missão aqui do... Do... Da fazenda, tá? Que tá tendo aí, tá? Só por conta disso mesmo, mas... Eu já tenho um vídeo também mostrando aqui o modo econômico na fazenda, né? Então... Vou gastar um... Dar uns tiros aqui só pra... Né? Vou pegar uma pontuaçãozinha extra aí, ó! Beleza? Toma aí, tá? Garoto! Encontra o fio de fé, ó! Vamos direto lá onde tá o fio, né, galera? Toma os zumbis que são necessários aí, tá? A derrubentadora não tá incomodando a gente, né? Não vem incomodar! Vou chamar esse daqui, ó! Pronto! Já causamos dano aí, tá? Muito bom! Não precisa nem tá fazendo a eliminação desse daqui não, ó! Ó, já tem mais um cachorro aqui, né? Deixa eu já pegar ele, galera! Pronto! Perfeito! Agora vamos pegar aqui o fio, ele vai se encontrar nessa parte aqui, Tá? Aí, muito bom! Já pegamos a fiação toda aí! Agora vamos voltar lá pro assentamento, galera! Pra gente ver aí qual que vai ser a missão que ele vai entregar pra gente! Vamos lá! Beleza? Pode tá me ver mesmo! Vou embora correndo mesmo! Vamos lá! Agora a gente... Agora tá pedindo pra construir outra sala, tá? É... Acho que eu tenho material aqui, galera! Vamos construir outra sala! É... Eu vou trazer um vídeo atualizado aí, mostrando o layout do assentamento! Porém, já tem vídeo aí mostrando, tá? Layout no assentamento aí! Beleza? É... Aqui eu vou fazer só pra completar a missão mesmo! Depois eu vou quebrar essas salas aqui, tá? Galera! Beleza? Não se atente muito... Ó, fiquei sem material aí! Deixa eu... Eu vou quebrar... É... Vou buscar mais material, tá? Estamos de volta! Vamos terminar aqui agora, tá? Vamos colocar aqui mais uma sala! É... Vamos colocar mais uma aqui! E agora a nossa porta, né? Galera! Beleza? Então a porta aí foi concluída! Tá? Olha aí! Construa... É... Construa a controladora oficina de madeira! Tá? A oficina de madeira aí! Vamos ver se a gente tem o material! Colocar ele aqui! Tá? É... Construa uma serraria! Tá, galera? Temos o material! Tá? Coloca ela aqui! Beleza? Pode ir! Tá? É... Faça uma viga de pinho, tá? Agora... Isso daqui... Caraca! Pior que eu deixei a porta bem aqui, galera! Agora que vai ser o complicado, hein! Vou colocar ali pra produzir e vou esperar o tempo! Tá, galera? Beleza? Só vamos ver aqui agora! Vou colocar... É... A viga não vai ter aqui, tá? É... Mas demora aí o tempo! Vou lá pegar e já volto com vocês aí! Prontinho, galera! A viga de pinho já foi feita! Tá? É... Ela demora aí... Vamos ver aqui, ó! Demora 15 minutos pra produzir aí! Tá? E agora tá pedindo pra gente tá fazendo ali a muralha! Beleza? Vamos pegar nossas circunpensas aqui tudo, ó! Vamos partir aqui pra muralha! É... Eu acredito que eu tenha todos os recursos aqui! Já, tá? Ó! Ele tá aqui, galera! Eu vou tirar um print disso daqui! Tá? É... Deixa eu tirar um print! Vou lá buscar os itens aí! Beleza? Vamos lá! Prontinho! Agora vamos lá fazer a montagem aqui da muralha! Certo? Aê, garoto! Aê, garoto! Tô fio da licenciana! Construa a muralha! Preciso de amianto para a garagem! Há bastante no escoto, tá, galera? Beleza? É... Porém, o escoto eu vou deixar aí para um próximo vídeo, tá? A nossa primeira invasão aí do escoto! Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver! Isso mesmo! Beleza, galera? Eu vou guardar as coisas lá na base! E já vou providenciar para a gente poder estar lá no escoto! Tá? É... Então, brigadão pela sua presença aí! Não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o likezão para fortalecer aí! Um grande abraço! E... Fui! Valeu! Sucesso! Sucesso!